E NERKITÁ No aeroporto eu te vi, você apenas sorriu pra mim Foi o suficiente pra eu me apaixonar por ti Foi um choque, sorriso mais perfeito eu nunca vi Tô imaginando eu e você, preciso te encontrar Vem me fazer feliz, quero te beijar Por favor diga sim, preciso te tocar Já tô querendo bis, te fazer delirar E NERKITÁ No aeroporto eu te vi, você apenas sorriu pra mim Foi o suficiente pra eu me apaixonar por ti Foi um choque, sorriso mais perfeito eu nunca vi Tô imaginando eu e você, preciso te encontrar Vem me fazer feliz, quero te beijar Por favor diga sim, preciso te tocar Te tô querendo bis, te fazer delirar Só penso em você aqui, eu subindo em cima de ti Quero teu corpo em mim, pra poder conectar No teu colo, amor, eu tô querendo sentar Sentar, sentar, te amar Preciso te encontrar Vem me fazer feliz, quero te beijar Por favor diga sim, preciso te tocar Já tô querendo bis, te fazer delirar É, 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 é